Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal de churrasco, canal de culinária, Manual do Churrasqueiro. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Thiago Botelho. Hoje vamos fazer aqui uma receita que é, na minha opinião e de quem é botequeiro aí, é a receita mais consumida aí, filé com fritas. Olha que filé lindo, que delícia, vocês vão adorar. A nossa ideia é que você faça um botequinho em sua casa aí, tá bom? Você aí é inscrito ou escrita? Não é não? Não é não? Então se inscreva, porque todo dia... Todo dia é bom, gente. O forró é esquisito, mas o importante é ser feliz. Vem ser feliz com a gente aí. Convido você a seguir o nosso Instagram e agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo e você, pelo sucesso incrível do canal, gratidão eterna. Vamos lá pra nossa receita. Então, tá aqui o nosso filé. Tá inteiro, inclusive com a cabeça do filé. Nós vamos pegar aqui um pouquinho... Um pouquinho abaixo aqui da metade dele, né? Porque a metade dele, quando você pega a cabeça aqui, fica grandão. Aqui, ó. Vamos fazer com essa parte aqui apenas. Aí, o que que eu vou fazer aqui? A gente tem que fazer aquelas tirinhas. Eu vou cortando aqui com cerca de um dedo assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá? Vou acabar de finalizar aqui. E já volto mostrando o restante aqui do corte, tá bom? Pessoal, aqui, ó. Aqui você pega aquela porção que nós partimos. Ele é como se fosse os palitinhos. Aí você vem aqui, ó. A fatia dessa forma tá desmanchando, hein? Muito macio. É como se fosse assim, ó. Isso aqui, ó. Achou que tá grande, parte no meio. Mas eu vou fazer desse jeito que tá aqui mesmo. Não, vou partir, né, câmera guião? Acho que fica mais bonito. É. Vamos partir no meio. Aqui, os pedacinhos. Vai ser mais ou menos isso aqui, tá bom? Vou fazer com todos os outros pedaços. E daqui a pouco a gente já volta aí finalizando. Gente, tá aqui, ó. Cortado o filézinho, tá? Eu vou usar aqui somente sal mesmo, tá? Eu tô usando sal de parrija. Aí, se você quiser usar o tempero, eu gosto de sempre colocar um tempero mais neutro que agrada a todo mundo, tá? Nós vamos usar a cebola também cortada. Então, pra mim, o sal já é suficiente. Mas isso aí é a gosto, gente. Quem quiser pode incrementar aí. Bom, agora nós vamos deixar dar uma descansada aqui pro sal penetrar na carne. E vamos cortar a cebola, tá? Pessoal, nós vamos usar uma cebola grande, tá? Aí eu vou cortar as rodelinhas assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Rodelas mais finas, tá? Ok? Vou acabar de cortar aqui. Daqui a pouco a gente já volta. Já colocando óleo pra esquentar ali. E iniciando a nossa porção. Pessoal, então, que essa porção que nós fizemos aqui serve duas pessoas que estão com fome, tá? Aqui ó, tem... A gente pegou a batata já congelada, comprei isso pro mercado. Aqui a gente quer simular o que o Boteco faz. O Boteco faz, é isso. Ele não corta a batata, faz, não. Depois nós vamos fazer um outro vídeo fazendo aquela batata molinha. Aí será uma outra porção, tá? Aqui tem 500 gramas de batata. Aqui tem 800 gramas de carne, tá bom? Então, nós vamos aqui, ó. Vamos usar uma fritadeira. Vou fritar em duas porções, tá? Pra ficar mais fácil de controlar aqui. Nós colocamos o óleo aqui na fritadeira. Um pouco abaixo da metade, beleza? E o óleo quente. Mas não pode estar muito quente, não. Senão você queima a batata e não assa por dentro, tá? Não frita por dentro. Aí pessoal, quando pega essa corzinha aqui, ó. Nós vamos dar tipo uma balançada aqui na nossa fritadeira, né? Aí se você não tem mais fazendo a fritadeira na panela normal, você tem que pegar e virar. Pega a escumadeira e dá uma virada lá dentro. Depois que começar a ficar douradinho, a gente tem que tirar. E eu vou mostrar pra vocês o ponto, tá bom? Aí pessoal, chegou no ponto que a gente vai tirar a primeira leva, tá? Senão queima. Se passar daqui a gente queima. Vamos colocar aqui pra gente escorrer. E vamos preparar a segunda leva agora, tá bom? Essa aí é a segunda leva. Não vou mostrar não. Já volto, hein? Pessoal, enquanto ali tá na segunda leva, nós vamos dar uma douradinha aqui na nossa cebola, tá bom? Vamos lá aqui pra panela. Vamos deixar agora dar aquela esquentada e vamos reduzindo a cebola aqui, beleza? É o tempo da gente finalizar ali. Pessoal, nós esquecemos de falar, né, no início aqui. Nós reduzimos com azeite, tá bom? Fizemos a redução com azeite. Tem pessoas que gostam de usar a manteiga, mas tem que pôr o azeite primeiro, senão queima. Bom, eu já reduzi ela aqui e vou tirar desse jeito aqui, tá? Vou separar aqui e vou fazer a carne no sabor da cebola aqui que tá na panela, do jeito que tá aqui. Só vou acrescentar um pouco de azeite e vou fazer aqui, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Pessoal, esquentamos a frigideira, começou a sair essa fumacinha. Vamos colocar um azeitinho nela aqui, tá? Pra senão, pra não, senão queima. Aí agora, com ela quente, pra gente dar aquela selada. Nós vamos vir, deixa só mais um pouquinho. Já vamos vir com a carnezinha aqui, ó. Ó que maravilha, hein? Aí a gente vai dar aquela dourada. Aí o ponto, você escolhe o ponto aqui que você quiser, tá? Se você quiser ela mais passada, deixa mais tempo. Que ela mais ao ponto, deixa menos tempo, tá bom? Pessoal, aqui ó, nesse ponto aqui, juntou essa aguinha aqui. Aí você vem, faz o teste de sal e dá um espacozinho aqui e joga a cebola que você reduziu. Aqui dentro. Ok? Aí você vai misturar e vai mexendo agora. Agora é só mexer até o caldinho diminuindo aí, beleza? Ó pessoal, já chegou no ponto que eu queria, nesse ponto que eu vou tirar a carne aqui. Eu já vou montar o prato lá. Aí pessoal, você vai montando aqui, colocando aqui, ó. Pega um pouquinho de caldo, tá? Pra deixar suculentas, não precisa pegar muito, tá bom? Vamos colocando aqui assim, ó. Ok? Opa, cai fora não. Ok? Eu vou acabar de montar aqui e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pessoal, finalizado. A câmera não resistiu, já tá ali mastigando. Olha o prato, que prato lindo. Esse molho que nós colocamos no meio aqui, ó. Esse molho aqui, que tá no canal, nós vamos deixar no final lá, naqueles retângulos. É um molho apimentado, chimchurri, pra espeitinho. Nosso exemplo é pra espeitinho, mas ele serve pra tudo. Inclusive pra essa porção maravilhosa aqui. Aí tem que ter aquele palitinho e o sal pra quem quer temperar a batata. Que você tem que servir sem sal, tá bom? Aí vamos dar aquela temperadinha só no lado que eu vou comer aqui. Porque eu não sei se a câmera vai querer temperar o dela. Tá bom? Aí vamos aqui no palitinho. Tem que ter o palitinho. Antes disso, tem que abrir aquela granada, né? Servir aquela granadona. Como é que você come um troço desse aqui e não toma uma boa de uma gelada, né? Nossa senhora, que maravilha, hein? Então vamos lá. Olha só. Eu gosto de pegar a rodelinha de cebola. Aí vem aqui na... Nossa, que maravilha. Ó, olha. Aqui, ó. Ó o gulosão, o gulosão. Engordei primeiro, né? Ah, que delícia. Gente, ficou incrível. Deixa eu pegar aqui só pra mostrar a textura da carne. Olha, ó. Olha. Se você quer... Pô, isso aqui tá na carne, tá no ponto ideal. Se você... Tem gente que gosta da carne bem seca. Quer no ponto acima, só deixar um pouco mais lá. Hum, que delícia. Gente, espero que tenha gostado. Tá aí o seu botequinho em casa. Tem uma porção dessa aqui, você mata a pau. Ó, é... Como eu disse, serve para duas pessoas. Aí tem um molhozinho aqui, ó. Você vem aqui, dá aquela... Uma delícia. Top das galáxias. Vou deixar pra... Antes de deixar outras receitas, eu peço que vocês indiquem o nosso vídeo, compartilhem, dêem aquele joinha maroto. Comentem aqui, dêem sugestões de outros pratos, outras receitas. Por favor, façam críticas construtivas para que a gente possa melhorar a entrega dos vídeos. Os próximos vídeos para vocês, tá bom? Vou deixar aqui outras receitas. Vai ficar aqui, ó. A receita desse molho, Tim Chur para espetinhos. Tá do lado de cá, tá? Aqui nós vamos deixar uma porção de macaxeira. Que é carne seca com mandioca. Top, top das galáxias. Tá aqui. Do lado de cá nós vamos deixar uma porção de boteco também. Uma coxinha de frango empanada. Top das galáxias. Tá aqui, ó. E aqui nós vamos deixar isca de peixe empanada. Muito com molho tártaro. Uma delícia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Saúde, galera. Hum... 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 Obrigado.